Boa tarde, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. Estou aqui para uma palavra que vocês vão ver, que o amor não significa você só falar que você ama. Você precisa demonstrar, ter ações demonstrando o amor. Entenderam, né? Não precisa ficar falando, ah, eu amo tal, eu faço tal coisa, eu ajudo tal. Mas você precisa demonstrar esse amor. Ter a ação e falar e fazer em verdade. Primeira João, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus diz assim. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Entenderam? Não adianta você ficar falando que você ama, que você faz tal coisa, mas você precisa demonstrar esse amor para com todos. Em nome de Jesus, daí você receberá o seu galardão nos céus de Deus. Porque Deus está vendo essa ajuda. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e continue essa boa obra que você tem feito. Se você não tem feito, comece. Em nome de Jesus, fiquem na paz, eu quero uma boa tarde. Tchau, tchau.